Olá, tudo bem com você? O capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos é mais uma aula sobre a importância da graça, da justificação pela fé, a função da lei, como tudo isso se relaciona. E o verso 1 começa dizendo que a graça de Deus nunca foi nem nunca será desculpa para pecar. É justamente a graça de Deus que nos habilita a obedecer aos mandamentos. Versos 3 e 4, o batismo por imersão simboliza a morte para a vida de pecado e a ressurreição para uma nova vida. É uma cerimônia muito importante pela qual todos devem passar quando aceitam a Jesus, se convertem, porque ela representa realmente essa morte e ressurreição com Cristo para uma nova vida. Verso 4 ainda, aquele que foi perdoado, justificado e batizado deve andar em novidade de vida. A antiga vida de pecado fica para trás. É preciso andar em novidade de vida, pois a salvação recebida hoje não é garantia para amanhã. Há uma máxima no meio cristão que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Nada mais errado. Na verdade precisamos manter a salvação pelo relacionamento com Jesus. Ele é a salvação. Precisamos a cada dia nos converter e clamar a Deus para permanecer debaixo da graça dele. Andar com Jesus constantemente, porque a salvação de hoje não garante a minha salvação no amanhã. precisamos manter sempre esse relacionamento salvífico com Jesus. No verso 8 aprendemos que aqueles que morreram para a vida de pecado terão sucesso se andarem com Jesus sempre e o resultado disso será a vida eterna. Verso 11, boa definição de vida cristã. Mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. O maior problema não é pecar por acidente, como diz o verso 12, pois Deus promete o perdão quando vamos a ele arrependidos. O maior problema é permitir conscientemente que o pecado reine em nossa vida. O pecado na vida de um cristão, de alguém que anda com Jesus, é um acidente. O pecado na vida de um ímpio é uma prática constante. Então, se você pecar, se você cair, se você cometer um pecado, apegue-se às promessas da Bíblia que dizem que Deus é justo para perdoar nossos pecados e nos conceder a purificação. Deus é o Deus da segunda chance, sempre. E nós temos que correr para ele quando caímos em pecado. Uma tática do inimigo é justamente nos levar ao pecado e depois dizer que não somos dignos de ir a Deus, a Jesus, de que não temos mais salvação nem solução. O fato de você lutar com isso, sentir-se triste por causa disso, é uma grande evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida e de que você pode sim e deve correr para Jesus em busca do perdão. Não se esqueça, o problema não é necessariamente pecar por acidente, cair, mas sim viver conscientemente no pecado, aquilo que alguns chamam de pecado acariciado. Esse é o grande perigo, porque isso vai endurecendo o coração, vai tirando a sensibilidade espiritual e a pessoa chega a um ponto em que não se importa mais de estar vivendo em pecado. Verso 12 ainda, em seu coração existe apenas um trono, quem vai reinar ali? 13. Nossos membros, nosso corpo todo, devem ser oferecidos a Deus como instrumentos de justiça para fazer o bem a nós mesmos e aos outros. 14. Quem vive no pecado está debaixo da lei, pois ela o condena. Quem vive debaixo da graça está perdoado, portanto, não é condenado pela lei. Quem vive coberto pela graça, pela justiça de Cristo, é livre para obedecer a lei de Deus e não é condenado por ela. Mais uma vez, Paulo afirma que estar debaixo da graça não é desculpa para pecar, ou seja, para transgredir a lei de Deus. Na verdade, não existe oposição entre estar debaixo da lei ou estar debaixo da graça. O que existe é o fato de que estar debaixo da lei é estar debaixo da condenação e estar debaixo da graça é estar debaixo do perdão. Estar debaixo da graça nos habilita a cumprir a lei e não ser condenado por ela. Versos 15 e 16 ainda, é inevitável ser servo de um dos dois, do pecado ou da fidelidade a Deus. Um senhor escraviza, o outro ama e liberta e a escolha sempre é nossa. Verso 18, libertos da vida de pecado somos feitos servos da justiça. A vida de pecado destrói e machuca. A vida de obediência a Deus traz paz, alegria e segurança. 19, nossos membros devem ser santificados, Paulo repete. Ou seja, devem ser dedicados a Deus e separados para finalidades puras, santas. Verso 23, o pagamento pelo pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. O pecador merece a morte, mas ao que se arrepende e confessa o pecado, Deus oferece a vida eterna. O pagamento por uma vida de pecado sem arrependimento é a morte, não um inferno de chamas e sofrimento eternos. A Bíblia é muito clara quando fala da segunda morte, uma morte da qual não há mais ressurreição, um desaparecer da existência. Essa é a punição final para aquele que se apegou ao pecado. Deus vai destruir o pecado, não quer destruir o pecador, mas infelizmente aqueles que por livre e espontânea vontade se apegarem ao pecado terão que ser destruídos juntamente com ele. Não haverá mais pecado, mais dor, mais sofrimento na nova terra e, portanto, não haverá também mais pecadores ali quando Deus recriar esse planeta e nos der de presente essa nova terra. O dom da vida eterna nos é oferecido graças aos méritos de Jesus. E assim termina o capítulo 6, dando essa tônica de esperança e dizendo que, ainda que sejamos pecadores, pela graça de Deus podemos ser tornados santos, justos e, pela graça de Cristo, herdar a vida eterna. Que Deus te abençoe e te dê essa certeza de salvação por meio do sangue de Cristo. Que ele seja o seu amigo de todos os dias e que você possa estar sempre vivendo em comunhão com ele, certo de que os méritos dele são suficientes para lhe garantir a salvação e a vida eterna. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo você um dia muito abençoado na companhia do Salvador Jesus Cristo.